Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que sentam e eu levo flores, sons de cantores e eu ouvi Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede de um jeito louco, ficar um pouco só incapaz e não vou Não, 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 mentir, fiquei envolvida, malandro era inevitável eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ir ver, se liga essas pretinhas toda imperiquitadinha, meio modeletezinha na pegada francês Tem a simplicidade que é difícil se ver, tem a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gosta de calo carinho, quando vai tomar um vinho pra brilhar de sante A gente se combina, a gente tem tudo a ver, se é coisa do destino eu já não sei te dizer Havia conhecido, através de um conhecido, ela é prima de um amigo que eu trombei num rolê Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir E eu levo flores, sons de cantores e eu ouvi Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede de um jeito louco, ficar um pouco só incapaz e não vou Não, 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 mentir Eu fiquei envolvidão E ela tinha uma mania de caçar assunto, dizia que a mãe ciuminha um conjunto Pedia pra eu valorizar as crises de ciúme dela, porque se o ciúme dela sumia, o amor também sumia junto E curtia a novela, revista a Nutella, sambista a Portela, a pista a favela, a mó sinistra Ela, frasista e bela, ali a Sérgio Vaz, era fã de Mandela e vai pensando que ela é mais rapaz Ela não é naquelas mina, tanto fez, tanto faz, não cabe naquelas rimas de alguns anos atrás Não combina com as mulheres, lugares, uma noite e nada mais Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que sensi E ela é loucores, sons de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede de um jeito louco, ficar um pouco só incapaz e não vou Não, 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 não vou mentir Eu fiquei envolvida E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Eu fiquei envolvidão E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Eu fiquei envolvidão